Música Os desafios do governador Robson Faria são muitos na gestão. E em se tratando de folha de pessoal, um dos grandes desafios da nova administração do Rio Grande do Norte está concentrado no fundo previdenciário. O fundo previdenciário é alvo de investigação e a polêmica começou ainda no ano passado com a gestão da hoje ex-governadora Rosalba Cialini. O governo propôs, a Assembleia Legislativa aprovou a unificação dos fundos previdenciários e a partir daí iniciou uma grande polêmica. Uma polêmica que agora ganha status de crise econômica e financeira envolvendo o pagamento dos inativos e dos pensionistas. O fundo previdenciário iniciou o ano com R$ 723 milhões. O detalhe é que o déficit mensal da Previdência do Rio Grande do Norte chegou já agora em 2015 a R$ 93 milhões. Foi esse o saque feito no fundo previdenciário no primeiro mês de administração do governo Robson Faria. Para o mês de fevereiro, o saque do fundo previdenciário deve ficar em torno de R$ 30 milhões. Mas todos nós sabemos. De onde se retira e não se repõe, acaba. E o fundo previdenciário é um grande alerta para a gestão de Robson Faria. Porque hoje, com esse saque de R$ 30 milhões, já vai chegar a algo em torno de R$ 600 milhões como reserva. O desafio do governo do Estado nesse momento é grande porque precisa conter essa sangria de saída dos recursos do fundo previdenciário. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro para pagamento do salário dos aposentados e pensionistas. E qualquer governo que se preze, qualquer gestão que se preocupe minimamente com a sua aprovação deve centrar forças e uma atenção inicial com o pagamento do funcionalismo. Ativo e inativo. Ativo e inativo.